Música popular. Bem, o Grande Momentos vai ficando por aqui, mas logo a seguir você tem direto de Limeira o Campeonato Paulista de Basquete. Esse é o maior campeonato de basquete de todos os tempos aqui no Brasil. Nosso clube e Dharma de Franca, ao vivo, agora, já, já. Amanhã às 10 da manhã o repeteco do Grandes Momentos. Depois, à 1h30 da tarde, o Campeonato Espanhol com o jogo... Jaime tocou curto a Luiz Carlos. Uruca no rebote, Nilson. Olha o perigo, Nilson. Gol do Botafogo. Nilson empata. 13 de maio de 1913. Esta é a data da primeira partida entre os times do Flamengo e do Botafogo. Naquela ocasião, o time da Estrela Solitária venceu por 1x0. Até hoje, os dois já se enfrentaram 249 vezes. O Flamengo leva vantagem. Tem 89 vitórias contra 84 do Botafogo e 76 empates. Quando as duas equipes entrarem no Maracanã amanhã para a primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro, o público poderá ver a segunda final carioca do torneio. A rivalidade entre Flamengo e Botafogo é muito grande. Se o rubro negro tem a torcida mais inflamada e numerosa do Brasil, o Botafogo carrega na camisa a tradição da Estrela Solitária, que brilha nas horas mais difíceis. Como neste jogo em 1980, quando o bota empatou com um golaço de Rondinelli contra. Mas o Flamengo já mostrou sua raça e categoria muitas vezes. Seja com o camisa 10 Carpegiani ou com o camisa 10 Zico, o galinho de Quintino, o maior artilheiro do Maracanã. Vai pintar, direita, por cobertura, bateu, que lindo! Pelo menos isso! Pelo menos um lance individual de um jogador que conhece. Tocou por cobertura por todo o goleiro de Carlos. Equilíbrio e muita luta é o que não falta cada vez que as duas equipes se encontram. Como nessa partida em 1978. Paulo César Carpegiani! Rodrigues, Wexler, Paulo César, levou com alta categoria, lançamento no chão, Perivaldo, abertura boa, Cremilson, vem da quinha, Cremilson cruzando, gol de Bé. Botafogo em bota! Jogada na feira dos pés de Paulo César, lançamento a Cremilson, cruzamento, Betoelé, cumprimentou. Botafogo empata, exatamente aos oito minutos de partida. O equilíbrio esteve presente também nesta partida, quando o Botafogo, perdendo de 3 a 1, acabou empatando nos últimos minutos, na base da pressão. Gol! Vitor! 1987. Este foi o último ano que o Flamengo conseguiu o título brasileiro. Neste mesmo ano, o rubro negro conseguiu uma boa vitória contra o rival. Jorginho, vai no fundo, ergue a cabeça, cruzamento, no capricho, quinta, subiu, passou, olha o Marquinho, recebeu, na boa, bateu, pegou, largou, e o gol! Gol! Zé, 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 Ricardo! Entrou agora! Segunda vez que toca na bola para botar lá dentro, há 38 minutos. Em outra desatenção da defesa do Botafogo, não tinha ninguém em cima do Marquinho. 1989. Depois de 21 anos sem conseguir o título de campeão carioca, o Botafogo vai a forra e quebra o jejum em cima do Flamengo. Foi a última final de campeonato entre os dois times. O Botafogo quer repetir a dose e conseguir seu primeiro título brasileiro em cima do rival. O Flamengo quer seu quinto título brasileiro e promete incendiar a torcida nas arquibancadas. Com certeza, amanhã, o Maracanã deve presenciar um jogão de bola. Um clássico que tem a obrigação de honrar grandes nomes que passaram pelos dois clubes. Nomes como Garrincha, Dida, Didi, Jairzinho, Zico, etc. O Samba é romance, o samba é fantasia, o samba é sentimentos, o Samba é alegria. Não tinha pra queisse a voz e só tem capítame, é tudo que eu falei e faz o que eu mesmo também.